Qual que é a métrica que muita gente fala sobre fazenda de gado de corte? Qual que é a lotação no ar por hectare? Lotação e o ar por hectare mede estoque, gente. Hoje, com esses preços de gado, se a sua lotação está alta, é uma despesa violenta, um tanto de dinheiro lá, absurdo, parado. Então, se a sua principal métrica é estoque, você vai trabalhar para aumentar o seu estoque. Será que você quer isso mesmo? Então, assim, cuidado, cuidado com a métrica. Com quem você está aprendendo? Métrica de lucro, métrica de produção, métrica de produtividade, métrica de estoque, métrica de vaidade. Tem gente que tem métrica de vaidade. Está errado ter métrica de vaidade? Não, está tudo certo. Você pode ter a métrica que você quiser. Só que se eu quero ter lucro na minha fazenda, eu não posso copiar, aprender, andar, conversar, escutar, prestar atenção com quem tem métrica de vaidade. Tem uma outra métrica muito interessante, que também não tem nada de errado, mas não é a que eu quero, que é uso de tecnologia. Quão tecnológica a minha fazenda é? Tecnologia é uma ferramenta. Não é um fim, é um meio. Eu uso tecnologia para chegar no lucro. E não uso tecnologia para ter mais tecnologia e poder ficar feliz com o que eu estou fazendo. Cuidado. Tem fazenda, tem produtor, muito bem intencionado, que a métrica dele é quanto de tecnologia ele usa. Então fica muito, muito atento a isso aí. Uma outra coisa que eu já vi acontecer, um cara muito bom, inclusive, e a métrica desse sujeito era complexidade. Na cabeça dele, quanto mais complexa a fazenda dele fosse, mais difícil de gerenciar ia ser, sendo muito difícil de gerenciar uma prova de que ele era extremamente competente, inteligente e capaz. E sim, só ele dava conta de gerenciar toda aquela complexidade. E ele é um cara super modelo, é um super referência, todo mundo olha para ele e tal, mas o cara tem uma vaidade de... Eu sou inteligente. Só que ele toma decisões na fazenda dele, que quando eu olho eu falo, puxa vida, essa decisão é para maximizar a complexidade, não é para maximizar o lucro. Só que cuidado, se você não quer ter essa métrica e você copiar isso.